Fala galera, aqui quem fala é o Flávio da Distribuidora NTV. Hoje eu vou estar mostrando aí pra vocês como fazer um pedido no nosso site utilizando aí e utilizar o cupom de desconto, tá? Aqui na verdade, pra localizar os produtos, você pode vir pela barrinha do lado aqui desses três tracinhos, tá? Pode digitar o nome do produto ou digitar o código, que no caso aqui é o NTV059, que é o cabo Y, tá? Se você quiser, você pode estar entrando em contato com nós pelo WhatsApp, tá? E tá... aqui a gente te manda o catálogozinho, fica mais fácil de você localizar os produtos pelo código, tá? Então aqui ó, eu já tinha selecionado alguns produtos, coloquei duas unidades do cabo Y, uma unidade do cabo ICA e uma desse conversor de fio pra ICA, tá? Então eu cliquei em continuar comprar, tá? Se eu quisesse comprar mais coisas, eu digitava aqui, mas aqui eu já vou finalizar, já vou clicar aqui no carrinho, tá? Ó, clicando no carrinho ele vai aparecer os produtos que eu comprei, a unidade, se eu quiser alterar a quantidade ou tirar o produto aqui, eu ainda consigo também, tá? Aqui eu já tinha colocado o meu CEP, tá? Então eu só escolhi a forma que eu queria, que eu quero, no caso aqui eu escolhi correios. Se eu colocar retirar na loja, eu posso fazer isso também, eu vou retirar na loja e aí eu só pago na hora da retirada, tá galera? Então se você for daqui da região e quiser tá fazendo a compra e retirar na loja, só fazer o pedido tudo e aí coloca retirar na loja e retira na hora da entrega. E aqui aparece, ó, possui cupom de desconto, utilize na tela de pagamento, que vai ser a quarta tela. Vou tá mostrando aqui pra vocês. Eu já fiz o login aqui, tá? Se você não tiver feito o login, ele vai pedir o seu e-mail. Então aqui já apareceu os dados, tudo certinho da loja. Então eu vou pro próximo, endereço de entrega também já apareceu da loja aqui. O correio eu já tinha selecionado, tá? Então vamos pro próximo. E aqui que é a hora do cupom de desconto, tá? Aqui na verdade ele já tá com o cupom de desconto, se você clicar no link do vídeo aí, ele já carrega automaticamente esse cupom de desconto, tá? Se você for colocar um outro cupom de desconto, você pode mudar aqui também, tá? Então aqui ele tá carregando, ele vai aparecer só... Ah, ele não carregou aqui, ó. Então se você possui cupom de desconto, digita aqui. Aí eu vou digitar tudo 15, que ele vai te dar 15% de desconto. É tudo em maiúsculo, tá galera? Ele vai te dar 15% de desconto em todos os sites, todos os produtos. Se você tiver alguma outra forma de pagamento, é só algum outro... Perdão, algum outro cupom de desconto, só colocar ali. Então aqui, ó, no caso ele tá carregando, ó. Mas já calculou o cupom de desconto, tá? Ó, esse telefone aqui é 11-28-05-6486. É o nosso WhatsApp, tá? Então você pode estar solicitando o catálogo através dele. Aqui ele tá calculando as formas de pagamento. No caso aqui, você pode parcelar no cartão em até 3 vezes sem juros, ou até 12 vezes. No caso aqui, eu vou escolher boleto. Quem escolher boleto tem mais 3% de pagamento à vista, tá? E aí aqui é só isso. Aqui a gente já vai finalizar o pedido. E aí já sai o boleto pra gente. E aí é só fazer o pagamento. No caso, aqui não foi confirmado, porque eu coloquei o mesmo vendedor e o comprador. Então ele não vai aprovar aqui, tá? Esse aqui é só um teste pra você estar vendo como que é a forma de finalizar o pedido aí. Eu vou estar deixando aqui acima esse vídeozinho aqui também, que mostra um pouquinho dos produtos da loja. Mostra um pouquinho sobre a loja, né? E não deixe de se inscrever aí no canal. Se tiver alguma dúvida também, pode deixar o comentário aí abaixo, que a gente vai tirando a medida possível.